Quer saber como se fala em inglês sobre a rotina diária de trabalho a bordo? Então vem comigo nessa aula que você vai aprender vários termos importantes sobre rotina de trabalho dentro de navios de cruzeiros. Welcome aboard! Seja bem-vinda a Seven Seas. Eu sou a Carol London, sou criadora deste canal e também do curso intensivo de inglês Seven Seas e também Sucessful Job Interview, que são dois cursos maravilhosos para ajudar você, futuro tripulante, a ter sucesso na sua carreira profissional e na sua vida a bordo, ok? Por isso, desde já, eu peço para você se inscrever no meu canal e também já dar um curtir no vídeo, incentivar sempre o canal para que eu possa trazer mais conteúdo valioso para ajudar a sua vida a bordo de navios de cruzeiros. E agora, vamos ao que interessa. Let's go to class! Hello, guys! And today we're gonna talk about the daily routine on board, ok? So let's go! Esse texto aqui, eu criei ele todo no presente, basicamente descrevendo como que é a minha rotina de manhã, de tarde e à noite a bordo, tá? O que que eu faço, pra você entender como utilizar os tempos verbais, pra você ver como é simples quando você tem aí, está aprendendo o inglês básico, né? Esse basiquinho aí, que é tudo no presente, poucas, poucos verbos diferentes pra você ficar confuso, né? Então, é bem simples, ok? Então, vamos começar, eu vou ler esse texto todo, essa parte toda em inglês, depois eu explico e assim por diante, ok? So, first, what do you do in the morning? What do you do in the morning? I wake up at 6.45 every day, né? So, in the morning, I wake up at 6.45 every day, I like to stretch before starting the day. I take a shower and I brush my teeth, my teeth, brush. I comb my hair, comb my hair, and dress up for work, or dress for work, and I dress for work. I like to have a good break fast while watching the news in the crew mess. When I'm not late for work, of course, when I'm not late for work, ok? I start my shift at 8 a.m. every day. What do you do in the morning? O que você faz de manhã? I wake up at 6.45 every day. Eu acordo a 6.45 todos os dias. Posso complicar? Posso. Posso dizer que eu acordo 15 para 7? Posso. Como que eu falo isso em inglês? I wake up at a quarter to 7 every day. A quarter to 7 every day. Então, 15 para 7 todos os dias. Eu acordo 15 para 7 todos os dias. Eu gosto, né, de fazer aí uns alongamentos antes de começar o dia. I take a shower and brush my teeth. Eu tomo banho, escovo os meus dentes. I comb my head and dress for work. Eu pintei os cabelos, né? Pintei, eu pintei os cabelos. E me invisto para o trabalho. I like to have a good breakfast while watching the news. Eu gosto de tomar um bom café da manhã enquanto assisto o noticiário. In a crew mess, né? No crew mess. A gente até fala em português no crew mess. Mas é o refeitório da tripulação, ok? When I'm not late for work. When I'm not late for work. Quando eu não estou atrasada para o trabalho. Late é a palavrinha atrasada, ok? Late for work. I start my shift at 8am every day. Eu começo my shift, eu começo o meu turno, né? My shift. Eu começo o meu turno às 8 da manhã todos os dias, ok? Isso é um dia típico. Não o meu, né? Depende aí, porque o meu trabalho a bordo geralmente não tem o schedule certinho de que todos os dias eu vou acordar ao mesmo tempo. Hoje eu trabalho de tarde, amanhã eu trabalho de manhã. Sabe assim? Tem dias que eu vou trabalhar só à noite. Tudo depende, tá? Mas aqui é um dia típico de uma boa parte de alguns crew members aí, ok? Agora vamos falar sobre afternoon, à tarde. What do you do in the afternoon? So, I usually finish my morning shift about 12. I can't say 12 noon midday, ok? Noon, 12. Ok? So, when I'm not busy finishing my duty, I generally have lunch soon after. I like to take an afternoon stroll around the ship or go out for a while in some night sport when I'm not feeling so tired. I often take a half hour nap before I get ready for work and start the night shift again. Or the night shift. That's it. Ok? Então, o que que eu disse aqui? Ok? So, what do you do in the afternoon? O que você faz de tarde? Então, eu geralmente termino o meu turno da manhã às 12, né? Cerca de 12 horas, meio-dia, noon, tá? Então, meio-dia aqui, por exemplo. When I'm not busy finishing my duty, quando eu não estou ocupada, I'm not busy, quando eu não estou ocupada, terminando o meu trabalho, né? O meu tempo ali de trabalho. I generally have lunch soon after. Então, eu geralmente almoço, have lunch, have lunch é almoçar, tá? Então, eu almoço, eu geralmente almoço logo após, soon after, logo após. Então, quando eu não estou aí muito ocupada no trabalho, terminando o meu trabalho, eu geralmente já vou almoçar logo após, logo após que termina, ok? I like to take an afternoon stroll around the ship, quando é permitido, ok? Então, eu gosto de fazer uma caminhada em volta do navio, à tarde, né? De tarde, eu gosto de fazer uma caminhada em torno do navio. Or go out for a while in some nice port, when I'm not feeling so tired. Ou sair, go out, sair for a while, sair por um pouquinho de tempo, né? In some nice port, em algum porto legal, when I'm not feeling so tired, quando eu não estou me sentindo muito cansada, né? Porque às vezes você vai dormir, às vezes não vai sair no porto, né? Você está tão cansado que você vai dormir, não vai andar em volta do navio, só quando é permitido, tá? Então, eu costumo tirar um cochilo de meia hora, half hour nap, I often take a half hour nap, né? Eu costumo tirar um cochilo de tarde, de meia hora, né? Então, eu costumo tirar uma meia hora de cochilo before I get ready for work and start the night shift. Antes de eu me preparar de novo, né? E começar o turno da noite, né? Antes de eu me preparar para trabalhar novamente e começar o turno da noite. Então, é basicamente isso aqui. Tudo isso daqui, ó, você vê uma vez o verb to be, né? I'm not busy, não estou... When I'm not busy, quando eu não estou ocupada. Mas todos esses verbos aqui, tudo isso daqui está no presente. Não tem mudança nenhuma dos tempos verbais. Isso daqui é só você aprender novas palavras e ir aprendendo como que coloca elas nos lugarzinhos certos, ok? É basicamente isso. Não é difícil. Se você ver, a minha tradução está quase ao pé da letra. De quase tudo aqui, né? Mas, get ready, por exemplo. Get ready, né? Se preparar, né? É uma expressão, como se fala. Tired, cansado, né? Duty. É uma forma como a gente fala também quando você está trabalhando, o seu horário ali de trabalho, o seu período. Seu período de trabalho. Half hour nap, né? Então, cochilo de meia hora. Half hour, né? Meia hora. Então, são essas pequenas diferenciazinhas aqui, que é half hour nap. Então, meia hora, cochilo. Mas, a gente sabe que é cochilo de meia hora, né? Então, basicamente, não é difícil. Mas você precisa pegar o jeito, aprender como se cria esse tipo de estrutura em inglês, ok? Você que precisa aprender inglês e se preparar para a sua vida a bordo, eu te convido agora a fazer parte do meu curso de inglês intensivo Seven Seas. Esse curso que já está transformando a vida dos novos alunos e tripulantes. Na plataforma, você vai encontrar mais de 330 videoaulas, atividades, materiais para download e exercícios para você aprender inglês na prática. Tudo para ajudar você a melhorar a sua pronúncia e também aprender novas palavras e novas frases. O curso intensivo de inglês Seven Seas também oferece diversos bônus, incluindo o curso Successful Job Interview, que é um curso justamente para ajudar você a se preparar para a sua entrevista de emprego em inglês. Vem agora fazer parte desta turma de alunos bem-sucedidos e que vai transformar a sua vida em sucesso. Inglês intensivo Seven Seas. É o inglês para o mundo. So, what do I do at night? What do you do at night? What do I do at night? What do you do at night? Nesse caso aqui, você vê que tem at night e não in the night, porque o correto é at. Não tem problema, claro, se você falar errado, não lembrar da regrinha lá do at, você vai falar in the night. Não tem problema, mas o correto seria falar what do you do at night, ok? What do you do at night? Não in the night, ok? Então, I have a dinner before the night shift starts, because I don't have any break in my schedule. I work 6 hours straight, from 6pm to 11pm. My job is to serve meals to guests. I take the orders and make sure they enjoy the dinner, ok? So, what did I say? What do you do at night? O que você faz à noite? I have dinner before the night shift starts, então eu janto, né? Have dinner, é jantar, ok? Então, eu janto antes do meu turno da noite começar, então eu janto antes do turno da noite começar. Because I don't have any break in my schedule, porque eu não tenho nenhum intervalo no meu cronograma, tá? Então, eu como antes de começar a trabalhar, porque eu não tenho nenhum intervalo durante esse período que eu começo a trabalhar. No meu schedule, a gente fala muito schedule, até em português, né? A gente vai falar, ah, o meu schedule, o meu schedule, né? Mas é o meu cronograma, né? My schedule, então não tem nenhum intervalo nele. I work 6 hours straight. Eu trabalho 6 horas direto. Nesse ponto, a pessoa trabalha 6 horas direto. From 5pm to 11pm. Das 5 da tarde às 11 da noite, tá? Então, ela trabalha, a pessoa aqui neste caso, trabalharia 6 horas direto à noite. My job is to serve meals to guests. Então, o meu trabalho é servir o jantar, servir a comida para os passageiros, neste caso, né? Aqui é uma rotina como se fosse de alguém que trabalhasse como waiter, assistente waiter, né? Que trabalharia de manhã e trabalharia à noite, neste caso. Ou, às vezes, pode fazer o trabalho de tarde e à noite, né? Tudo depende. So, my job is to serve meals to guests. Então, o meu trabalho é servir a comida, a refeição para os passageiros. I take their orders. Então, eu pego os pedidos deles, né? Eu anoto os pedidos deles. And make sure they enjoy the dinner. And make sure they enjoy the dinner. E eu, né? Certifico que eles gostem, que eles curtam o jantar, né? Então, o meu trabalho basicamente é esse. Que vocês, que eles aproveitem o máximo do jantar, ok? Então, anoto o pedido deles e também certifico que eles aproveitem o jantar. O que mais eu faço à noite? What else do I do at night? So, I leave my job at 11pm, but sometimes I have meetings and training, so it may take an extra hour. I always have an evening snack before heading back to my cabin. Then, I take another shower and go straight to bed. So, I leave my job at 11pm. Então, eu saio, deixo o meu trabalho às 11 da noite. But sometimes I have meetings and trainings. Mas, às vezes, eu tenho encontros, não, mas reuniões e treinamentos logo após o trabalho. Isso é muito frequente, tá? Você acha que vai terminar às 11, mas o seu chefe quer que você fique para alguma reunião, alguma coisa a mais. Mas, às vezes, eu tenho reuniões e treinamentos, então, it may take an extra hour. E, às vezes, pode levar, neste caso. Então, pode ser que leve mais uma hora, mais uma hora extra. Então, pode ser que você saia lá do seu trabalho à meia-noite. Isso é muito comum a bordo. Você acha que vai sair tal hora, mas você volta para o treinamento. Às vezes, você bate lá o seu ponto, que na Royal a gente chama de cronos, e depois volta para fazer o treinamento, né? Acontece. Eu sempre, né? Eu sempre como alguma coisinha, né? Snack, tipo lanchinho da noite, antes de voltar para a minha cabine, né? Então, eu sempre como alguma coisinha, passo lá no mess, como alguma coisinha e vou para a minha cabine. Then I take another shower. Então, eu tomo outro banho and go straight to bed. E vou direto para a cama, né? Isso quando não tem nenhuma festa, nada demais. Às vezes, já 11 horas, quase meia-noite, você ainda vai para a festa, né? E amanhã você vai acordar o quê? 6.45, né? Esse daqui é mais ou menos um dia típico de alguma waiter, tá? Baseado em alguns amigos que eu sei como que é a rotina deles, quando trabalhavam a bordo, tá? Então, eu escrevi de uma forma bem simples, o inglês bem básico, para você entender, né? A questão é você aprender como que trabalha com esses tempos verbais do presente. Esse texto está totalmente no presente. Eu estou falando de tudo o que eu faço, né? Não do que eu fiz ou do que eu farei, né? Eu fiz no passado, farei no futuro. Não, estou falando no presente, o que eu faço, ok? Então, para você começar a ter organizado na sua cabeça o que são os tempos verbais em inglês. E assim, você vai começar a distinguir, entender. Ah, então isso é o inglês. E aí vai chegar o momento que você não vai raciocinar tanto antes de falar. Vai sair natural. Às vezes vai sair até errado, não tem problema. Você está aprendendo, sabe? Não é a sua língua primordial, né? É a sua língua nativa. Então, tudo bem cometer alguns erros até você ir aperfeiçoando. A questão é se acomodar. O problema é se acomodar e falar Ah, para falar errado mesmo, é assim. Não. Falei errado, próxima vez eu conserto, faço melhor, vou ser o melhor nisso, no que eu puder. Tá bom? É assim que a gente pensa, ok? Para ir para frente, né? E por isso, eu gostei muito dessa aula. Eu peço para você, describe your daily routine in the comments. Então, descreva aí para mim a sua rotina diária, de trabalho, o que você faz. Escreve aí nos comentários para mim, tá bom? E também compartilhe essa aula e treine com seus amigos, tá? Share and practice this class with your friends, ok? Thanks so much for joining me in this class and see you in the next video. Bye!